E aí galera, tudo na boa? Quem fala aqui é o Igor. Hoje eu tô aqui no Kids Festival, a primeira edição que veio da França. Então vem comigo que eu te mostro tudo. E pessoal, olha o kit que a gente ganhou da Beauty Slime. Com esse kit, dá pra gente colorir o shampoo do jeito que a gente quiser e a cor que a gente quer. Legal, hein? Olha, a gente ganhou um sabonete, um fio para cabelo e um shampoo e um condicionador. Legal, né? Então vem correndo pra Beauty Slime, aqui você se diverte tomando banho. Obrigado.